E qual seria então para o senhor, já que o senhor tem um modelo, idealizando o modelo de política, qual seria a solução para o senhor, por exemplo, para o problema da política salarial, por exemplo, que é um problema que aflige atualmente os trabalhadores, aflige o tempo todo, desde há muito tempo, aflige os trabalhadores que estão com seus salários estrangulados e estremidos. Qual seria a solução o senhor, como presidente da república, ser eleito? Muito bem, afastemos-nos então do modelo que está, porque se fossemos discuti-lo, levaremos muito tempo e não encontraríamos solução nenhuma, qual, aliás, não vai haver solução. Todo mundo sabe que as coisas são feitas de modo tão descontrolado, tão sem um projeto nacional, não existe para coisa nenhuma, aliás, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, e todo mundo está vendo isso. Mas isso é um projeto, não é um projeto. Houve de todas as tentativas que já se fizeram, que já foram feitas no país, houve uma que me agradou sobremodo, foi o plano cruzado, e todas as senhoras se recordam, os telespectadores de 1980... Mas não deu certo. Espere. O plano cruzado não tinha nada por que não dar certo, não tinha por que. Ele foi uma coisa tão bela, primeiro, mobilizou toda a população como ninguém, nem nenhum plano, jamais tinha conseguido fazer. Espere. Segundo, mesmo aqueles economistas extremamente ortodoxos curvaram-se diante de uma coisa que era notória, que era aquele resultado, a euforia, a satisfação de cada pessoa, de cada indivíduo que sentia que realmente... E lembro de Maria Conceição Tavares, desculpa. Exatamente, exatamente, eu acho ela brilhante. Sem dúvida, com o qual a professora Maria da Conceição foi, naquela ocasião, um dos exemplos mais línguos, né, de consciência nacional, quando ela chorou, foi uma beleza. Muito bem. Agora, por que não deu certo? Não deu certo, veja a senhora, e todo mundo que estuda um pouquinho sabe, eu estudei o assunto na época, não deu certo porque sua excelência, o presidente da República, naquela ocasião, não era, como sua excelência, o atual presidente, também não é. É um dirigente voltado para o povo. Naquele momento ele cedeu as pressões dos grandes grupos. Mas todos, quando entram, são voltados para o povo. Fazem a campanha calcada no povo. Dizem que o são. E depois muda. Dizem que o são. E veja, tanto prova que não o são, é que fazem acordos com os... Detetores do grande capital. Daí, porque logo a seguir não tem como voltar. Mas isso não é uma norma geral da política? É, da política no mundo inteiro. Entre aspas. Não, de como ela é, e para isso me desenvolver. As pessoas negam a demagogia, mas na prática todos são demagogos. Eu pergunto a senhora, então, já que a senhora entrou no meio, se a senhora consegue mostrar alguma contradição em tudo que eu tenha dito, desde o início. Se a senhora conseguirá agora? Não, a senhora até que tem um pensamento bem familiar. Comerência desde o primeiro, só terminado o plano econômico aqui. Então, a partir daquele instante, qual foi o erro grasso, o erro colossal ali cometido? E só um pequeno a parte. Pois não. Como o senhor ainda é... Eu quero só terminar isso aqui. Ah, pois não. A última pétala da flor do lácio. É. Isso é uma outra questão. A senhora quer falar disso. Daqui a pouquinho isso aí. Eu atendo a sua pergunta. Pois não. Pois não. Pois não. Já está sentando. Voltando para o plano econômico, que é aquilo realmente que aflige todo mundo? Veja bem. Quer dizer, aquilo que aflige todo o bolso, né? O Brasil hoje é um conjunto, é um elenco de problemas. Só problemas, não há mais nada. Não há solução. Vai voltando para o problema econômico. Naquele instante, quando, veja a senhora, começou a haver sinal de que algo ia dar errado, por causa das pressões muito grandes, o que é que deveria ter feito, sua excelência, o presidente da república, se realmente estivesse preocupado com a causa popular? Vira público, diante de canais de comunicação e teria apoio das Forças Armadas, do Congresso. Mas não havia ninguém contra, não podia, havia, o governador do Rio de Janeiro. Era o órfão da inflação, só ele, mas ninguém. Então, naquele momento, os juros, por exemplo, estavam muito baixos, claro, estava a coisa... E os bancos poderiam ter, naquele momento, juros de 12% ao ano, como hoje a Constituição prevê. Só vale para os dozineiros. Só vale ninguém. Não vale para ninguém. 800% do mundo vai estar. Exato. Então, veja bem, naquela ocasião ele podia ter, e não os juros quase zero. Quer dizer, ele não, ele deixou os juros, foram lá em cima. Salvaram-se os bancos. Destruiu-se a esperança do povo brasileiro. Então, se a senhora perguntar, se a senhora diz que não deu certo, não. Fez-se com que ele não desse certo. Mas a minha pergunta é relativa, por exemplo, eu perguntei a respeito dos salários. Eu vou adiante. Se nós, numa economia totalmente desorganizada como a nossa, totalmente, onde quem detém o poder dos preços não é a concorrência, a senhora sabe. Qualquer pessoa lúcida sabe. Quem detém o controle dos preços é o oligopólio. É um grupo de empresários que decide, esse grupo decide, diz assim, o preço vai ser tal. Não interessa se a oferta é maior ou não, não existe regra de oferta, não existe isso. Essas regras não funcionam aqui. Ora, em sendo assim, é preciso, e o que eu digo parece até repetitivo, mas tem que haver um congelamento global, brutal, como foi naquela ocasião. De salários também? De tudo, espere. Mas de congelar? No momento em que esse congelamento é feito, instantaneamente é feita uma correção. Não se puderá, de saída, veja a senhora, corrigir todas as perdas, que a maioria das pequenas empresas irá toda... Quer dizer que então o senhor é contra a reposição salarial, seria isso? Não, não foi isso exatamente que eu disse, eu teria. A advogada se dibate aí. O senhor é a favor do congelamento absoluto, na mercadoria, em inspecionar tudo agora, no momento? Não, agora veja bem, nada que seja feito vai dar certo. Sabe por quê? Porque não existe, aliás, está sendo comentado pelos governadores, porque não existe confiança do cidadão. O cidadão comum, o homem que anda na rua, ele não acredita no seu... Isso é a pior coisa que pode ocorrer para o país. Quando o governo perde o crédito, quer dizer, quando o cidadão da rua não acredita, não há nada a ser feito. É impossível ter fiscais em todos os lugares, a não ser que cada indivíduo seja um fiscal. Entende? Eu queria só terminar essa questão dela. Por favor. É, ela provocou muito. Veja a senhora, eu quis dizer por isso aqui, eu não sou contra a reposição. Não é isso, eu quis dizer o seguinte. Veja a senhora, sem que a produção aumente, é infactível aumentar salário real assim brutamente. É infactível. É preciso que aumente a produção. É preciso que exista uma política industrial. É preciso que existam juros baixos. Porque o empresário que serve capital, quando ele vai apanhar o capital, ele paga juros altos e a senhora sabe, ele embute isso no preço dos produtos. E a inflação continua aumentando. A inflação brasileira não é inflação de consumo, é inflação de custos. E enquanto não houver... E a senhora vai perguntar, por que que então não se faz com juros baixos? Porque não interessa o grande capital. Agora, me veja, voltando, eu vou me prender um pouquinho mais ao salário. Veja bem. Tudo isso, nós falamos da economia, os juros, os banqueiros, está maravilhoso. Acontece que quem está pagando a conta continua sendo o trabalhador. Sem dúvida. Trabalhador de todas as áreas. Todas as áreas. Então, o governo... Aliás, está na hora da gente parar e dizer que trabalhador é só o operário. Não, mas eu não estou dizendo. Trabalhador também, eu sou advogado. Mas eu sou muito vício, gente. Trabalho muito. Trabalho muito. Exatamente. E todos nós aqui, eu acredito, que trabalham. Exato. Trabalhador no sentido... Senhor René. Será que a gente já conversa? A Dara de Coiteta tem esfalto. Pode falar. Pode falar com você, René. Agora é o seguinte, você tem que dar uma livre negociação para o senhor... No modelo atual, eu sou totalmente contra. É querer que o elefante negocie com a formiga. Ele esmaga a formiga. Então seria o quê? A indexação. Ah, no que está aí, veja que a senhora voltou porque aí está. Para esse modelo pútrido, odiando que aí está, só indexação plena. Vamos supor que hoje o senhor seja eleito. Aí o senhor é eleito hoje. Aí mudaria tudo. E as perdas salariais. Muda tudo, congela aí. Elas seriam recompostas. Nós vamos ter que brigar tudo de novo. Não, elas seriam recompostas, doutora. Gradativamente elas iam sendo... O simples fato de nova inflação, de zerar esse monstro para acabar com ele, só isso já faz... Mas isso já não deu certo. Olha que isso já não deu certo. Não deu porque num determinado momento. Veja. Choramos as lágrimas, chorei junto com a Maria Conceição Tavares. Ela chorava na televisão. Brasil inteiro. Não, mas devagar, devagar. O primeiro choro da professora foi de alegria. Foi. O segundo foi de raiva. Olha, eu reflito os dois soros dela, chorei junto. Não sou economista, já sou dois. Destruíram o filho. O que foi cruzado era o filho. Deixou no meio dela, porque aliás delas foram indexadas. Nessa situação, o trabalhador, por exemplo, teríamos que repos... A reposição das perdas... O salário brasileiro é um dos mais baixos do mundo em todas as profissões. Certo, mas eu me pergunto que parar o resto. Mas olha, se conseguíssemos indexar atualmente, basicamente, aquilo que nós já temos pedido plenamente, indexar plenamente... Nessa situação plena. Totalmente a conta. Eu já fico ali um pouco satisfeita. Doutor Ené.